Uma outra forma que eu sugiro também, né, que é para fazer essa coisa de forma gradativa, né, então, mesmo se a pessoa ainda sai do consultório, ainda consumindo ovo, derivados de leite e tal, eu sempre sugiro para fazer esse processo, essa transição, por exemplo, incluindo na semana uma segunda sem carne, ou uma segunda e quarta sem carne, sabe, são dias, assim, que você pode intercalar, e aí quando você vê, você acaba já tendo uma ingestão muito maior, tem mais dias, né, na verdade, consumindo muito mais alimentos de origem vegetal do que o animal, e quando você vê, quando você se dá conta, né, você de repente já está fazendo quase uma semana aí sem alimentos de origem animal, né, só para fazer um parênteses aqui, dentro, né, em casa, né, quando eu me tornei vegetariana, e eu tenho duas filhas adolescentes, eu propus para elas que a gente começar fazendo segunda sem carne, aí a gente fazia segunda sem carne, elas adoravam, eu sempre fazia preparações que elas gostavam, né, gostam de, enfim, gostavam de, ah, faz alguns bolinhos, faz cogumelos, faz não sei o que, e eu fazia as preparações que elas gostavam, e ela, a segunda sem carne era super esperada, ah, que legal, hoje é segunda sem carne, aí eu falava, ah, legal, vamos fazer segunda e quarta sem carne, aí vamos, vamos, daí inventava outras coisinhas na quarta-feira, aí vamos fazer segunda, quarta e sexta sem carne, né, e foi um processo super tranquilo para elas, e um dia elas chegaram, uma delas, né, primeiro falou assim, ah, eu não quero mais, não quero mais comer carne, e a outra, depois, logo em cima, falou também não quero, e elas, uma delas fez um movimento para se tornar vegana, mas a gente, né, eu que fico lá em cima, né, corrigindo, e ainda organizando um pouco melhor isso, né, no dia a dia, falando para ela se organizar, né, na hora de consumir, de montar os pratos e tal, e ela, realmente, isso demanda, né, para um adolescente, né, em fases, assim, de vestibular, de estudar muito, enfim, foi um pouco complicado, e aí ela não sustentou, né, voltou um pouquinho para trás, e está tudo bem também, né, eu acho que esse é o ponto que muita gente fica, talvez, se punindo, ai, nossa, não sei o que, né, na verdade, gente, eu acho que esse movimento tem que ser tranquilo, tem que te deixar tranquila também, né, não pode ser nada muito radical, né, que te, não, que te traga algum certo, alguma certa, tipo, você se sinta meio violentado, que seja alguma coisa muito, muito complicado para você, então, o importante é que você faça essa transição de forma tranquila e segura.